Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para tentar fazer o passeio numa louca Nesses vídeos aí, tem um pouquinho, parece que eu estou tentando fazer Porque eu não sei E dessa vez eu vou tentar fazer, porque eu estou quase aprendendo, né? E eu vou ficar fazendo, fazendo até eu aprender O passeio normal eu não aprendo muito direito, mas depois eu mostro pra vocês Então, se você quer assistir, vem comigo Pim, 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 pim Então, gente, vamos lá O primeiro passo, vocês sabem que é assim, né? Jogando os pés assim de um lado e fazendo Então, bora lá, tenta fazer Ai, estou muito perto do portão Vou encostar mais pra cá Que mico Estou quase aprendendo, né? Mas não estou saindo muito bem Vai de novo Gente, tem um passão Gente, voltei aqui porque tinha um passão E o passão dormando, gente, eu não sei o que fazer É difícil Não é praticamente assim Eles fazem um negócio assim, sei lá Só que eu aprendi assim. Bora lá, tênis. Eu não sei de ver. Nem o passinho dos malocos eu não sei. Se vocês sabem, comenta aí. Deixa seu like. Bate a meta de 90 mil likes. E se inscreve no canal. Eu sei que vocês conseguem bater a meta de 90 mil likes. Então, bora tentar fazer de novo, né? Quem não sabe, eu vou fazer devagarinho pra saber. Assim, ó. Pro lado. Aí, vai pro outro. Pro lado. Pro outro. Aí, vai indo. Já o passinho do Romano é mais fácil. Porque você pega o braço com o vc virado. E o outro pega. Vai, 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 vai. Vai seguir no ritmo da música até parar. Tchuu, tchuu, tchuu. Esse negocinho. Então, faz o passinho do Romano. Faz o passinho do Romano. Esses hits. Então, se você gostou, deixa um like, que eu já falei. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchuuu.